Salve pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu pensei em fazer esse vídeo aqui pra gente comentar um pouquinho de literatura, principalmente da forma de aglomerar, colecionar, armazenar livros, beleza? Então curte aí o canal, dá o seu like aí, sempre ativa aquele sininho lá pra você receber as notificações, porque esse aqui é o canal mais diversificado que tem, né? Você tá ligado? De cada dia eu gravo num lugar e de cada dia a gente fala de um assunto, beleza? Eu pensei em abordar o tema dos livros, porque eu tô lendo vários livros referendando bibliotecas, né? E livrarias, e a importância do lugar que você lê, né? Como eu não vejo muitos canais falando disso, nem de bibliofilia mesmo, né? Dos bibliófilos, dos colecionadores de livros, né? Pra quem não sabe, a gente tem aqui no Brasil importantes bibliófilos, importantes colecionadores e colecionadoras de livros, e às vezes você pensa assim, ah, eu não sou um colecionador, Ferraz, eu tenho dez livros, eu tenho cinco livros, não importa, mano. Você pode ter três livros, dois livros, se você... Alguns quadrinhos, tá ligado? Se você é fã, se você admira, se aquilo tem importância pra você, você é um colecionador sim, não é a quantidade que faz o colecionismo. Inclusive tem muita gente que coleciona livro que não é bibliófilo, né? Que coleciona quadrinhos, mas não lê também, né? A gente vê aí pelos canais das pessoas, a pessoa comentando às vezes um livro, um quadrinho, você sabe que não leu, ela tá referendando aquilo porque a editora mandou, porque ela tem um compromisso com vocês do canal, né? Que assina o canal da pessoa, e também é normal também, cada um sabe aquilo que abrange, cada um sabe até onde vai, né? Mas temos que lembrar sempre que os livros, a importância dos livros são pra serem lidos, né? Então, antes de colecionar, é legal ler, né, rapa? Até pra você poder compartilhar essa experiência com alguém. Agora, se você é um cara que gosta de aglutinar, de juntar livros, de fazer que nem eu, né, que gosta de ter o livro físico, inclusive quando eu posto foto da minha biblioteca, essa que tá aqui na frente, onde eu pus o celular e a de trás aqui, e tem mais um quarto lá em cima, eu sempre comento com as pessoas que assim, todos que aqui estão, né, eu li, mas nem todos que li aqui estão, né? Então, muitas vezes os livros que a gente lê, a gente também dá pra alguém. Eu já procurei livros aqui, por exemplo, Luiz Alberto Mendes, né? Procurei o livro dele aqui, um livro importantíssimo, Memórias de um Sobrevivente, e não achei. E eu li esse livro, demorou, cara, mais de um mês pra terminar de ler esse livro, e não achei aqui. Mas voltando à questão do colecionismo, né, do Bibliófilos, né, que é o Bíblio, que são livros, e o Filo, né, que é amor aos livros, né? Então, o Bibliófilo é amor aos livros. Se você, de repente, tem vontade de começar nisso, de colecionar livros raros, né, livros autografados, eu acho que é legal você não errar que nem a gente errou aqui no começo. Eu errei muito também, eu peguei um filão vasto, né, mano? Eu devia ter feito um nicho. Mas como a gente vai lendo muito diverso, e também essa diversidade é bom, porque muitos livros eu ganhei, muitos livros não foram comprados, né, mano? Muitos livros foram ganhados, ou foram comprados em cebos. Como eu conto sempre a minha história aí, comprei livros de um real, dois reais em cebo durante muito tempo. Então, também, isso muda muito de pessoa pra pessoa. O mais legal é que você montar uma biblioteca é um ato também de resistência, tá ligado? Por quê? Porque muita gente fala, ah, mas os livros estão indo pra parte digital e tal, mas tem muitos livros que você não encontra. Faz um teste. Pega um colecionador de DVD ou de VHS e vê se aqueles filmes estão hoje nos canais de streaming. Não estão. Os livros são a mesma coisa, mano. Muitos livros ficam raros. E livros que acabaram de sair há três anos, quatro anos, já são raros, porque saíram de catálogo, né, e não tem parte digital. Os e-books são muito fracos hoje em dia, né, o mercado de e-book é muito fraco. Então, o que eu digo pra vocês? Se você tem vontade de colecionar, aqui atrás, ó, a minha livraria, uma parte da minha livraria, né, da minha coleção, da minha biblioteca, né, da minha biblioteca, uma parte dessa biblioteca minha, ela é também minha biografia, tá ligado? E é legal a gente falar isso. Se você vê Mayakovsky na biblioteca de alguém, a pessoa gosta de ler poesia, gosta de ler os russos, gosta de ler os alemães, né? Se você pega Herman Hesse na biblioteca... Agora, se você achar um sofá branco do Márcio Pascoal, a pessoa gosta de humor, né? Se a pessoa achar, por exemplo, um Bernardo Elis, André Louco, né? Ou seja, se achar um Inácio Loyola Brandão, o cara gosta de literatura brasileira de alta qualidade, né? O Carlos, por exemplo, o Carlos Luiz Zafon, né, que é um autor que já não é tão antigo, fez A Sombra do Vento e outros livros, né? Tem uma trilogia dele bem legal, O Jogo do Anjo e tal. Esse cara, por exemplo, é um cara que, se você vê na biblioteca de alguém, isso diz muito sobre a pessoa. O pessoal gosta de investigação, gosta de mergulhar na parte de uma literatura fantástica, né? Assim, não é tão fantástica, mas é mais ficção mesmo. Então, cara, eu pensei em fazer esse vídeo muito falando disso, um vídeo até descontraído, né? Mas, falando do hábito de ler, e também porque o hábito de leitura é engraçado, dependendo de onde você lê o livro, ou de onde você se propõe a ler, aquele livro tem uma história diferente com você, né? Eu queria até que você deixasse no comentário aí, onde você lê um livro, num lugar estranho que você leu, pode ser na sua quebrada, pode ser na sua escola, que aquilo ali te passou uma coisa única, né? Porque muita gente também, às vezes, não sabe, mas a leitura, mano, quando você lê um livro em determinado lugar, tem uma história com aquele lugar também, né? Então, por exemplo, eu pego um livro aqui na minha biblioteca, e esse livro tem um... Ele me acompanhou, né? Tem uma grande frase que diz que o homem que lê nunca é sozinho, né? Isso serve para as mulheres, para as monas também, né? As pessoas que leem nunca estão sozinhas, mano. Eu fui para vários países, para vários estados, e eu nunca fiquei sozinho, porque eu sempre tinha um bom companheiro. Por exemplo, o Trumbo, do Bruce Cook, é um livro que fala da lista negra e tal. O Trumbo me acompanhou durante duas, três palestras da interior de diferente, né, mano? Então, assim, você pega o João Zanello, Carrascoza, tá ligado? O Caderno de Um Ausente, por exemplo. É um livro fantástico dele. É um livro que me acompanhou durante uma viagem no interior, e jamais eu esqueço esse livro, né? Assim, quando eu vou para esse lugar, eu falo, mano, isso aqui é o Carrascoza todinho, tá ligado? Até depois viajei com ele. A gente foi para a Croácia junto, e lá eu levei outro livro, né? Eu revisitei Fernando Pessoa, Mensagem. Então, Croácia e Fernando Pessoa, para mim, tem a ver, né? O Lobo da Estepe, do Herman Hesse, por exemplo. Eu li no meu barraco, quando eu estava no Jardim Comercial, né? Dentro do meu quartinho ali. Então, tem uma viagem comigo, com o Lobo da Estepe, assim como o Tchekov também, né? Eu tenho o Tchekov da Cossack Naif, que é o Assassinato e Outras Histórias, que foi me dado de presente por um grande escritor, né, mano? Então, assim, aí está autografado pelo cara, tá ligado? Então, tem uma história diferente quando eu fui ler esse livro, né, mano? Agora, por exemplo, o Neil Gaiman eu já li aqui, Os Filhos de Anance, eu já li aqui na casa que eu estou, né? A maioria dos Herman Hesse's eu li nessa outra casa. Então, assim, pouquíssimas vezes eu fui ler em livrarias, eu nunca me senti bem em livrarias, né? Tanto que quando eu montei a primeira ONG, a Interferência, era uma livraria e eu queria fazer ela ficar tão à vontade que virou uma ONG. Teve almoço, tem almoço, tem tudo, assim, e o que tem menos hoje é livro, porque os artes educadores também a gente tem que dar o livro para eles lerem, tem que ter todo um trabalho aí de convencimento também, né, da literatura. A literatura é algo que muitas vezes você monta o ambiente, mas não tem aquela pessoa para poder... É o que acontece hoje nas livrarias, né? Você vai na livraria e não tem ninguém para te referendar o livro, você fica puxando ali no sistema, é uma coisa muito desagradável. Agora, assim, eu lembro quando eu peguei Paris é uma Festa, do Hemingway, e, mano, eu li num lugar totalmente que eu não imaginava, assim, em Santa Catarina. O que Hemingway tem a ver com Santa Catarina? Nesse momento teve. O Homem do Teto, né? O Homem do Teto do Pfeiffer, do Julius Pfeiffer, um escritor americano, que também é chargista e tal. Esse cara escreveu esse livro e eu li, mano, na escola, fazendo palestra, enquanto eu fazia palestra, nos intervalos ali, enquanto as tias faziam os doces para mim, os bolos. Eu lembro que eu fiz uma turnê pelo... Onde foi, mano? Aqui, Zona Sul, Grajaú. Eu fiz uma turnê e eu tinha que passar em nove escolas por conta própria minha mesmo. Eu mapeei essa escola e falei, eu vou passar nessa escola tudo, fazendo turnê. E no Grajaú, enquanto eu fazia essa turnê, eu, nos intervalos, lia, tá ligado? Então, assim, mano, a leitura, o lugar de leitura, ele tem uma diferencial também com o livro, né? Por mais... Tem outra frase também que é fantástica. Por mais humilde que seja, poder voltar para a sua casa, né? Então, isso também diz muito, assim. Bom, é isso, Rafa. Eu queria comentar um pouquinho, abrir, de repente, um programa falando disso e voltar mais às vezes com esse assunto, né? Não só do colecionismo, mas principalmente de... Espera aí que eu vou desligar que está chegando o correio. Eu volto no outro vídeo. Um abraço.